A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar em outros braços E saí cortando espaço Me sentindo tão sozinho E eu não sei mais a letra E é o tal de ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado No verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais o grande amor Da minha vida Eu disse o livro, cara Parece Tonico de novo E aí E aí E aí E aí E aí